Chegando aqui exatamente no Conjunto Babilônia, onde nós estamos aqui no bairro Amanari, no município de Maranguape. Noite de domingo, que poderia ser uma noite normal, mas aqui infelizmente um crime, aliás um triplo homicídio, acaba chamando a atenção e voltando a atenção para todos os policiais que se encontram nesse trecho. Conforme a polícia, três pessoas estavam dentro desta residência. Aqui um detalhe é de que os autores deste crime, eles chegaram aqui, já entraram na residência e começaram a efetuar os disparos em direção aos dois homens que estavam no interior da casa. A Fabiana, que foi uma das vítimas, ela correu, chegando aqui a outro ponto, onde nós já temos a presença também de policiais militares, inclusive do carro da perícia, que acaba de chegar neste ponto, aqui no Amanari, em Maranguape. Ela tentou se esconder na residência dos pais, o pai dela, de acordo com os policiais, mora exatamente neste ponto, mas mesmo ela se escondendo embaixo da cama, os autores, os assassinos, eles conseguiram ainda efetuar vários disparos em direção a Fabiana, onde ela foi a terceira vítima deste triplo homicídio. E vai passar para a gente mais informações, maiores detalhes em relação a este triplo homicídio aqui, vai ser o tenente, a gente vai conversar com ele, para que ele possa esclarecer melhor o que de fato aconteceu aqui. Chegando aqui no local, o que eu percebi é que tinha três pessoas aqui nessa casa, certo? Que foram surpreendidos pelos algózes e que executaram dois aqui nessa residência e a Fabiana tentou fugir, se escondendo numa residência mais na frente aqui de parentes, e se esconder embaixo da cama, mas mesmo assim os criminosos retiraram ela e executaram com um tiro na cabeça. A gente tem alguma informação de quem seria o proprietário da casa, o que eles estavam fazendo, algum detalhe que possa contribuir também no trabalho de vocês? É, porque muitas informações aqui ninguém nos passou, né, por meio de represária, porque aqui impera a lei do silêncio, mas que a residência pertence a Fabiana, né, que estava com amigos e que foram surpreendidos, moradores daqui, todos eles. O tenente aqui é considerado uma região muito crítica em relação a tráfico de drogas ou entre rivalidades de facções criminosas, tem algum detalhe que possa passar para a gente para que a gente repasse para as pessoas que assistam e acompanhem esse registro deste triplo homicídio? É, aqui é a comunidade da Babilônia, né, já tem fatos que envolvendo crimes, roubos e outros delitos. É bastante conhecida a comunidade da Babilônia, que é um residencial, numa manarê bastante problemática, né, de acordo com as estatísticas. A polícia não trabalha com a investigação, a lei de investigação, de que possivelmente apenas um autor tenha efetuado disparos em direção aos três. Ou seja, há uma possibilidade enorme de que várias pessoas, cerca de dois ou três, a quantidade ainda não tem como a polícia saber ainda, porque infelizmente também prevalece a lei do silêncio aqui no local. Algumas viaturas já realizam buscas aqui nas proximidades para que eles possam tentar identificar os autores deste triplo homicídio. Ainda conforme a polícia também, a primeira linha de investigação seria possivelmente alguma informação de que eles têm algum envolvimento ou com o mundo ilícito ou com alguma situação relacionada ao mundo da criminalidade. Agora, de acordo com a polícia, além da Maria Fabiana Costa Ferreira, de 26 anos de idade, o outro identificado foi um adolescente de 16 anos de idade. Ele seria o companheiro da Maria Fabiana. Os policiais conseguiram confirmar com alguns familiares aqui da Fabiana de que eles moravam juntos nesta casa com a terceira vítima também que foi executada. Ou seja, as três pessoas, de acordo com a polícia aqui no local, eles moravam na residência onde tudo aconteceu. A Maria Fabiana que tentou fugir, mas também foi abordada pelos criminosos e também terminou sendo executada. Ainda conforme a polícia militar, a Maria Fabiana não tinha antecedentes criminais, mas já o adolescente respondia a um procedimento, já tinha respondido a um procedimento, agora ainda com menor de idade, de um roubo de uma moto, conforme informações repassadas aqui pelo tenente do 14º Batalhão. E aí Tchau.